Uma série de explosões solares e ejeções de massa coronal do Sol estão criando auroras deslumbrantes em todo o mundo, após uma rara tempestade solar. A NOA confirmou uma tempestade geomagnética extrema G4, tornando esta a maior tempestade solar em 20 anos. Várias partes do planeta estão registrando auroras boreais agora. A enorme atividade geomagnética já era esperada com a intensidade solar dos últimos dias. A tempestade geomagnética é tão forte que as auroras podem ser observadas em latitudes médias. A tormenta solar é resultado da chegada da primeira das seis ejeções de massa coronal lançadas em direção à Terra, pela mancha solar gigante Ar 3664, que atingiu o campo magnético do nosso planeta. Uma tempestade solar ou geomagnética é uma grande perturbação da magnetosfera da Terra, a área ao redor do planeta, e é causada por erupções solares que liberam muita energia. Embora o Sol proporciona a vida, ele também espirra com frequência, ejetando bilhões de tonelada de plasma quente no espaço, em colossais bolhas de plasma e rajadas de poderosa radiação eletromagnética, como raios-x, raios-gama e fluxos de partículas altamente energéticas. A esmagadora maioria das explosões solares não tem qualquer efeito em nossas vidas. As tempestades solares, diferentemente das tempestades de tempo terrestre, que trazem vento, chuva, granizo e raios, costumam ser mais percebidas nas regiões polares. Com efeitos nos sinais de rádio, utilizado por radioamadores, navios e aviões, sem mencionar as auroras austral no sul e boreal no norte. O que às vezes uma tempestade geomagnética mais forte pode alterar em nossas vidas, de forma mais comum, é o impacto no sinal de televisão. Quando há tempestade geomagnética de maior potência, é comum haver interferência nos sinais de televisão, que são transmitidos por satélite. Por isso, muitas vezes no passado, quem tem televisão por assinatura, já viu um aviso na tela de oscilação de sinal em razão de atividade solar. A aurora boreal é um fenômeno óptico observado na Terra, quando o horizonte ganha cores incomuns. A aurora boreal acontece quando partículas carregadas de luz e energia são empurradas para a Terra em uma erupção solar. Essas partículas interagem então com a atmosfera, gerando as luzes nas cores verde e vermelha principalmente. Aqui no Fatos Fantásticos, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.